No meu caso pessoal, o legado é esse, é o que vai ficar, são as memórias, são as gravações, os registros, enfim, de tudo que eu fiz, as falas que eu fiz, um dia daqui a muitos anos, por exemplo, alguém vai estar repetindo esse nosso encontro aqui, vai estar vendo a gente falando aqui dessas coisas todas. Isso é legado, é o que fica, é o que você deixa, é o que você faz na vida. Para gente como eu, para gente como você, como doutor Alexandre, essa coisa é mais imediatamente perceptível, porque é aquilo que a gente fez, é aquilo que a gente faz, isso é o que vai ficar, isso é o que vai ser legado por nós, enfim, as gerações posteriores.